O que você pensa de si mesmo? Quais os seus pensamentos ao seu respeito? Quando você olha pra dentro de você, quem você vê? Quando você se analisa, você enxerga quem? É sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Mas não esqueça de apertar o joinha, não esqueça de dar o seu like, também inscreva no canal e compartilha pra que mais pessoas sejam abençoadas. O que você pensa ao seu respeito? Quais os pensamentos que você tem de si próprio? O que você pensa de quem você é, de como você age, do que você planeja, do que você sonha, do que você almeja? Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, está em Isaías, capítulo 14, verso 24, diz assim. Como pensei, aconteceu. E como eu determinei, virou realidade. Ou seja, aquilo que eu penso de mim, é o que vai acontecer na minha vida. Aquilo que eu profetizo, é o que Deus vai fazer na minha vida. A Bíblia diz que Jó, certa feita, ele tinha medo de perder tudo. E Jó, ele declara com a sua própria boca, dizendo. Tudo que eu temia, aconteceu comigo. Tudo que eu tinha medo, aconteceu comigo. Tudo que eu imaginava, aconteceu comigo. Por isso, nós não podemos colocar na nossa cabeça coisas negativas, coisas malignas. Coisas que venham nos colocar pra baixo, que gera tristeza, que gera angústia, que gera dor. Não podemos. Por quê? Porque da maneira que a gente pensa, é que vai acontecer. Portanto, nessa era digital, é muito perigoso. Tem pessoas que elas ficam vendo só notícia ruim. Tem pessoas que elas ficam assistindo só vídeos falando de tragédia. Principalmente no meio dessa pandemia. Quantas pessoas só assistem notícia ruim. Transforma os seus olhos e os seus ouvidos em uma lata de lixo. Em um local onde só armazena o que não presta. Onde só armazena tragédia, catástrofe, mortes. Nunca houve tantos problemas psicossomáticos, problemas emocionais como nesse tempo. Por quê? Pessoas que só veem notícia ruim. Só assistem notícia ruim. Isso é um perigo. Porque o nosso cérebro, ele não suporta só notícia ruim. Ei, cuidado para onde você tem olhado. Cuidado para o que você tem ouvido. Cuidado, porque senão, você vai se auto-sabotando. Porque senão, você vai se auto-destruindo. Porque senão, você vai se auto-colocando para baixo. Quantas pessoas, elas têm pensamento de morte, pensamento de tristeza, pensamento de dor, pensamento de caos, pensamento que só vai piorar. Mas eu estou aqui como profeta para te dizer, vai melhorar em nome de Jesus. Vai ter virado em nome de Jesus. Vai ter vitória em nome de Jesus. Vai ter volta por cima em nome de Jesus. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ocupar o seu trono. O céu não está de quarentena. Do céu ainda vem milagre. Do céu ainda vem vitória. Do céu ainda vem bênção. Do céu ainda vem coisas extraordinárias. Do céu ainda vem respostas de Deus. O que você tem pensado? Porque aquilo que você vê, vai vir para o seu cérebro. E o seu cérebro processa. Se você só tem pensado coisas ruins, é resultado de você ver coisas ruins. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Filtra. Precisamos de informações? Sim. Não podemos tapar o sol com a peneira? Sim. Mas não podemos usar o nosso ouvido, os nossos olhos, como lata de lixo do diabo. Só para ouvir coisa ruim. Só para armazenar coisa ruim. Isso me destrói. Isso me joga para baixo. Isso me derruba. Isso me coloca amordaçado. Olha o que diz Isaías 14, 24. Como pensei, aconteceu. Ou seja, você pensa e acontece. Você pensa e todas as coisas colaboram para que o seu pensamento vire realidade. Então, como pensei, aconteceu. E como eu profetizei, virou realidade. O que você está profetizando? Ezequiel profetizou no meio do vale de ossos secos, vida no meio da morte. Aqueles ossos secos, Deus trouxe vida para eles. Josué profetizou que aquela muralha enorme de Jericóia ia cair. E Deus fez a muralha cair. Daniel profetizou que ele não seria engolido pelos leões. Ele estava dentro da cova dos leões. Mas não morreu porque Deus guardou ele. Jonas, dentro da barriga do peixe, profetizou que não seria morto ali dentro. E saiu. Mezaque, Sadraque e Abidinego foram jogados dentro de uma fornalha de fogo. Eles profetizaram que Deus estava com eles. O quarto homem veio, que era Jesus. E aquela fornalha de fogo ardente se tornou numa piscina. Onde eles nadaram com toda tranquilidade. E não tiveram nem um fio de cabelo queimado. Esther, ainda como escrava, ela profetizou que seria a rainha dos medos e dos persas. E Deus inclinou o coração do rei Assuero. E Assuero escolheu Esther para se tornar rainha dos medos e dos persas. Ana era estéreo, mas ela pensou e profetizou. Eu serei mãe. E qual o resultado? Se tornou mãe do profeta Samuel. O que você tem pensado? O que você tem profetizado? A Bíblia diz, como pensei, aconteceu. Como eu profetizei, virou realidade. Comece a pensar coisas boas. Comece a profetizar vida no meio da morte. Comece a profetizar alegria no meio da tristeza. Comece a profetizar vitória no meio da derrota. Comece a profetizar virada. Volta por cima. No meio de situações catastróficas. Profetiza. Profetiza. Abra sua boca e profetiza. Davi estava no pasto. Cuidando das ovelhas do teu pai. Mas ele profetizou. Eu serei rei de Israel. E qual o resultado? Ele sai de um simples pastor de ovelhas. Que não podia nem ir para a guerra lutar. E se torna rei. Da maior nação. Do maior exército do mundo. Rei de Israel. Meu amigo. Profetiza. No meio dessa crise, profetiza. No meio dessa luta, profetiza. No meio dessa batalha, profetiza. O que você pensa de si mesmo? Comece a pensar coisa grande. Comece a entender que Deus é maior do que os seus problemas. Nunca diga para Deus o tamanho do seu problema. Mas sempre diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus é maior. Profetiza que Deus age. Profetiza que Deus opera. Profetiza que Deus manifesta o poder dele. Eu vou orar por você agora. Vou te abençoar. Se você foi edificado com essa mensagem. Clica aí por gentileza. No joinha, né? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações. Eu tenho certeza. Que todos os dias nós vamos passar por aqui. Com a palavra de fé. Com a palavra de ânimo. Com a palavra de esperança para o seu coração. Vamos orar? Deus, eu oro neste momento por todos que acompanham esta filmagem. Eu profetizo que eles vão estar pensando diferente. Profetizando diferente. Que os seus pensamentos, irmãos, estejam alinhados com os pensamentos de Deus. Que aquilo que vier na sua mente armazena no seu cérebro coisas boas. Comece a enxergar coisas boas. Comece a ouvir coisas boas. Porque você vai profetizar coisas boas. Eu profetizo que tem coisa boa chegando para você. Eu profetizo que tem notícia boa chegando. Eu profetizo que tem virada, tem vitória. Tem volta por cima. E você vai ser um canal de bênção. Para muita gente. É oração que eu faço. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço. E pense os planos de Deus. Alinhe o seu pensamento com os projetos de Deus. Porque tem coisa boa chegando. Um abraço. Fique na paz. Até amanhã. No nome de Jesus.